Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial. Já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais. Pessoal, o tutorial de hoje é sobre o Windows 10. O que é o 3 de 2020. E hoje a gente tá aqui no dia 26 de março, ó. A gente tá aqui 26 de março, 10 e 17. E eu quero fazer esse tutorial pra que aquelas pessoas que têm dificuldade pra atualizar o relógio do computador, do notebook, pra que fique fácil pra ele. Então, vamos lá então pro tutorial. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Você vai vir aqui, no iniciar aqui, você clica aqui, e agora você vai vir aqui em configurações. Clicou aqui em configurações, vai abrir a página aqui pra gente. Aí você tem aqui configurações, ó. Aí você vai vir aqui, do lado direito aqui, horas e idiomas, ó. Clicou aqui, ó. Clicou aqui, horas e idiomas. Aí o que que acontece? Você tá aqui em data e hora, data e hora atuais. Aí você vem aqui, ó, no canto de, no canto esquerdo aqui, você vem aqui, hora e idiomas, ó. Hora e idiomas. Clicou aqui, horas e idiomas. Aí você vem aqui, abaixo, aqui embaixo, ó. Aí você vai vir aqui embaixo, ó. Configurações relacionadas. Aí você vem aqui, ó. Formatação de horas e região, ó. Você vai clicar aqui. Aí você vem aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Configurações relacionadas. Configurações adicionadas de data, hora e região. Você vai clicar aqui, ó. Aí você tem aqui esse formato, ó. Você tem aqui essas opções, ó. No início do painel de controle, você tem aqui, ó. Data e hora. Aí você tem data e hora, alterar o fuso horário, adicionar relógio para fusos horários e diferentes. Você vem aqui, ó. Em definir e horas e datas. Você clicou aqui. E aí agora tem esse quadradinho aqui, ó. Com opções para a gente, então, atualizar o nosso computador. O que que acontece, pessoal? Agora a gente cata aqui agora o nosso celular, ó. E a gente vai pegar o nosso celular. Vamos ver as horas que é agora. A gente tem aqui agora. A gente tem aqui agora. São 10 e 20. 26 do 3. Vamos aqui agora, ó. Alterar a hora e data. Vamos aqui, alterar horas e data. Então, hoje é quinta-feira, dia 26. Ó. Você clica aqui no calendário. Agora a gente vai atualizar a hora, ó. Vamos colocar agora 10 e 20. Vamos colocar aqui 10. Agora 10 e 20. Vamos colocar aqui 10 e 20. E agora a gente dá um ok. Dá um ok. Ok de novo. Agora você pode fechar aqui, ó. E já vai estar atualizado aqui, ó. Olha aqui embaixo agora, pessoal, ó. Agora já tá, ó. 10 e 20. 26 do 3. Então, é isso, pessoal. É muito prático. É... Pra você atualizar a hora do seu PC. A gente fala, sim, que é prático depois que a gente aprende. Mas até então, pra mim conseguir aqui atualizar a hora do PC, eu perdia muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, agora a gente aprendeu como que a gente vai por partes pra gente atualizar a hora do notebook. E... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante pro canal. Já deixe o seu like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. E aí E aí E aí